E aí pessoal, beleza? Rede Jota na Aré! Mais um vídeo pra vocês aí, né? Hoje eu vou estar fazendo pra vocês aqui um unboxing, né? Eu fiz uma compra pelo Shopping pela primeira vez, né? Comprei o TNZ All Star. Eu sei que ele não é um tênis original, né? Pelo preço dele, né? Paguei R$ 54,00, né? Mas pelo comentário do pessoal lá, fala que é uma réplica bem legal, assim, bem perfeita, né? Então eu comprei, vou fazer uma amostra aqui pra gente ver se realmente é legal, né? Se realmente é uma réplica boa e se vale a pena mesmo comprar, né? Um tênis que não é original, certo? Bom, eu posso falar que eu já tenho um que não é original, né? Mas ele não é uma réplica, né? Ele é o estilo do All Star, mas aí já tem uma outra marca, né? Então, esse ele tá aqui, né? É um preto, só que ele tá escrito Old Star, né? É um tênis muito bom, assim, a parte de lona é igual, né? Porque a diferença é o solo, né? A solo, né? Que é um tênis, assim, que ele tem uma palmilha muito firme, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei uma palmilha do tênis original que eu tinha, coloquei dentro dele e ficou perfeito, ficou confortável. Se você usar a palmilha que vem dentro, se você andar bastante, você fica com um dói o pé, assim, né? Dói um pouco, né? Então, vamos lá, então, vamos fazer o unboxing aqui, né? A primeira, ó, comprei várias coisas no Shopee, né? Realmente, o preço é muito atraente, muito legal, né? Preto, grátis. Então, isso aqui foi a primeira coisa que chegou aqui, né? Vai chegar outras coisas, eu vou estar fazendo o unboxing e mostrando pra vocês aí, beleza? Então, vamos lá. Chegou aqui uma caixa aqui, esse clássico preto. Vamos abrir. Lembrando que eu uso o All Star desde quando eu era adolescente, né? Hoje eu não sou tão adolescente. Então, eu uso desde o Adolescente e o All Star. Então, faço pra ele saber se é o original ou não, né? Se ele tinha quantos, antes o All Star original era barato, né? Então, aqui. Tem a embalagem. Tem a caixa, né? A caixa tá meio ajuviada, né? Provavelmente, pelo transporte, né? Ele aqui tá, né? Normalzinho, né? Nada diferente. Agora vamos ver. Aqui. Olha. Tem até uma etiqueta aqui, né? Um cheiro... Um cheiro... Um cheiro de borracha. Realmente é uma réplica daí. Bem legal assim. Bem perfeitinha, né? E agora a gente vai saber realmente, tá? Bem legalzinho, né? Tem aqui o... E essa parte aqui, né? Que é vulcanizada, né? Então, é uma borracha que foi colada aqui, né? Geralmente, eu... Não, as réplica mais inferiores fazem uma pintura mesmo, né? Um silk screen, né? Primeira vista, assim, tô achando bem legal, né? E a parte de dentro aqui tá bem, ó. E, geralmente, os réplica mais simples não tem, né? Não fazem isso, né? Tem aqui a nomeação, né? Comprei o número 42, né? Porque, ao estar, é uma forma grande. Então, 42 é pra servir pra mim. Aqui, né? Pelo menos aí o certo aqui, o pé esquerdo e o pé direito, né? É um bom começo, né? Olha, filho, eu vou falar pra você. Pra você, se a pessoa não conhece, não é achar que é o original. É passar bem... É passar tranquilo. E agora, vou ver a sola. Ó... A palmilha, né? Que é onde eu vou ter certeza mesmo se é uma... Ó, uma réplica bem legal mesmo, né? Então, aqui... TARAM! Já tô vendo aqui, ó. Infelizmente, ó. Tá vendo? É uma... Uma simples palmilha de EVA, né? Aquele material, tá? Então, esse aqui é o grande erro aqui dos caras, aí, né? Pra fazer um... Quando que o All Star original, né? Ele tem uma palmilha grossa. Palmilha bem grossa, assim, né? E é um tempo confortável pra dar. Então, isso aqui... Aqui, né? Isso aqui dá pra perceber facilmente. Só que é da palmilha, que é uma réplica, né? Então, se você ficar andando ele, uma caminhada longa aí com ele, aí você vai sentir dor... Vai sentir dor no pé, né? Embora ele tenha um solado de borracha aqui e tal, né? Mas se você não vai andar muito, né? Só pra ir na escola e tal, perto de casa, não tem problema nenhum, né? Ou se você tem o All Star, faz assim mesmo. Simplesmente, toca a palmilha, né? Coloca a palmilha do original aqui dentro e pronto. Virou original. Beleza? Então, olha... Estou muito feliz aí, satisfeito, né? Agora eu vou ver se vai ser. Beleza, né? A numeração bate pra... Original também, né? Tá com uma palmilha aqui. É uma das coisas, né? Tem outras coisas, mas básica a minha. Ah, dá pra você perceber o original só olhando... Simplesmente olhando a palmilha, né? Deixa eu mostrar pra vocês o original. Vou passar vergonha porque tem que estar suja, mas... Tá um pouco suja, né? Um pouquinho só. As vezes eu uso sem meia, né? Não é aconselhado usar sem meia, mas eu gosto de usar sem meia, né? E daí suja mesmo, né? Então, olha a diferença, né? A grossura. Então, essa faz toda a diferença. Esse aqui é o All Star original. Então, essa... Essa palmilha é um pouco mais grossa aqui atrás, né? Que proporciona conforto pra você na hora de usar o tempo. Fora isso, tá perfeito, né? Tá perfeito. Como os compradores falaram lá, é uma cópia bem legal, né? O cadarço aqui é meio... Ah, vagabundinho assim, vamos dizer assim. É meio... Bem fraquinho mesmo. Você poderia até um... Colocar um cadarço melhor. Não, um pouco... Eu ia gastar pouco aí na réplica, ia ficar bem melhor ainda, né? Mas... Perfeito. Tá bem legal uma réplica. Vale a pena o investimento. Nossa, fala sério, né? 50 reais. O problema é minha canela branca, né? Mas... Aqui, ó. O que acontece, às vezes, é... É... São... Eram firmas que faziam, né? Já tinham a forma e produziam pra própria All Star, né? Pra Converse, né? E... Tem o modo e tudo, mas aí vocês não podem usar, né? Assim, declaradamente, abertamente o nome da... A marca, né? Então eles fazem umas réplicas, né? Bom, já fiz um vídeo aí falando... Mostrando como faz pra colocar o cadarço, né? Vou deixar o card aí pra você que não sabe o que colocar. Pra você aprender, né? Que eu vou pôr rapidinho, só pra ver aqui. Fazia tempo que eu queria um All Star vermelho, né? Muito legal. Tô muito satisfeito mesmo. Acho que a cama não era o melhor lugar pra fazer, é isso, mas... A canela precisa pegar um bronze, né? Mas... Tô feliz, tô bem feliz mesmo. Valeu a pena... 50 reais bem gasto. Tô muito feliz. Fica a dica aí pra você, então. Se tem algum, ó... Tem algum, ó... Será algo, ó... Medo de comprar no Shopping aí, ó... Comprei várias coisas, esse aqui é o primeiro que chegou, né? Vai chegando as coisas aí, eu vou fazendo aí. Né? Pra dar dica aí, encorajar vocês a comprarem também, né? Lógico que você procura aí um vendedor que tenha vendido bastante, né? Isso é importante, né? Se o cara vendeu bastante e preferir essa gente que dê opinião também na compra, né? É importante, se você compra também, deixa um comentário lá pra ajudar as outras pessoas. Beleza? Pronto aí, isso foi mais um unboxing da RedeJ. Espero que vocês tenham gostado aí. É nóis. Não esqueça de deixar um like e se inscrever no canal. Em breve, novos... Novos unboxing da RedeJ.